Oi, eu sou a Luísa, professora da E-Learning for All. Este é o nosso projeto Uma Palavra por Dia. E a palavra de hoje é saco. Saco. Bem, saco pode ser o saco, como diz a Real Academia Espanhola, receptáculo de tela, cuero, papel, etc., por lo comum, de forma retangular ou cilíndrica, ou seja, pode ser o saco, como a gente fala em português. Mas, não seria a versão mais usada. A versão mais usada dessa palavra seria para esse tipo de roupa, um casaquinho, assim, mais fininho, ok? Uma jaqueta. Pode ser para homem e para mulher também. Agora, atenção com a pronúncia. A gente tem o costume de pronunciar a letra O no final das palavras como se fosse um U. Essa palavra, se a gente fosse ler em português, seria algo como saco. Em espanhol, você deve pronunciar a letra O como O. Saco. Saco. Ok? Espero que você tenha aprendido mais uma palavra, a sua pronúncia e seu significado. A gente se encontra amanhã com a letra T. Tchau, hasta luego.